E aí pessoal, pessoal, estamos mais uma vez e não conhecemos a família, né Silvanete? É para contar a história dela para vocês, ver a necessidade dela, então acredito que será uma história bem interessante para vocês E espero que vocês gostem dessa história e vamos ver aí o que vocês vão achar, tá bom? Desde já eu peço a vocês ajuda para vocês se inscreverem no canal, dar aquele joinha, também se inscreve no canal da Silvanete Ela tem um canal, compartilhe também esse vídeo pessoal para chegar mais longe, tá bom? E as pessoas ajudando as pessoas, tá bom? Valeu, um abraço, vamos lá Então pessoal, nós já estamos aqui na casa de Corrinha para mostrar a história dela para vocês Está aqui eu, Silvanete, já está com a menininha dela aqui, ó Então nós estamos aqui na casa de Corrinha, ela é uma mãe de três filhos, né? Todos os três nasceram prematuros Ela tem deficiência física, ela tem deficiência física e nós vamos aqui contar hoje a história dela para vocês Então vocês fiquem no vídeo, assistam até o final, escutam a história dela, né? E seja um abençoador dessa família, tá bom? Então vamos lá ver Então pessoal, essa aqui é a Corrinha Corrinha, tudo bom? Tudo bom Aqui o canal Firmino e Inspecções está aqui para contar a sua história, tá bom? Então para a gente é um prazer muito grande estar aqui, né? Prazer nosso Aqui na sua casa, contar a sua história Você já acompanha o canal, né? Já, sim Vamos deixar um canto aqui que visualiza mais, que melhora um pouquinho, né? Então Corrinha, aí como é a sua história aí para a gente? Conta aí a história aí para o pessoal, né? Você é deficiente de física, né? Sou Desde criança Desde criança Você já nasceu assim, não? Não, com a queda que eu levei, tinha cinco anos Cinco anos, né? Aí fiquei paralita Foi queda grande assim? Foi? Para deixar tu na situação assim? A menina me derrubou de uma calçada Aí eu falei para a minha mãe que era criança, né? Tinha medo e tudo Aí viajando comigo, Missão Velha, Juazeiro Mas tocando não deu jeito, meu tratamento ali foi em Fortaleza Foi, né? Aí chegou lá, descobri que foi a bexiga Foi, né? A pocada foi Aí ficou assim e pronto Eu já está na situação Sim, aí pronto Aí você cresceu assim, né? Sempre cadeirando, desde os cinco anos acima, né? Desde os cinco anos Eu andava Andava que nem Danamarizinha Mas depois foi engordeiro Pegou peso, né? Aí não andei mais Aí fui para a cadeira Certo Então aí, conta aí a história aí para vocês Para nós conhecermos a sua história, né? Que nós conhecemos você Mas não conhecemos a sua história direito, né? Aí eu casei, graças a Deus Teve meus três filhos Vou mostrar aqui seus três filhos, né? Está aqui os dois, aqui, ó Quem é o mais velho dos dois? É Maico Maico, né? E aí, Maico, tudo bom? Teu nome é Maico mesmo? Quantos anos tu tem, Maico? Seis Seis anos E tudo? E aí, teu nome? Como é teu nome? É Marlon Oi? Marlon? Quantos anos tu tem, Marlon? Cinco, dez, quatro Cinco anos, né? Então está aqui os dois O mais velho, né? Esse aqui é o do meio E está aqui a mais nova caçulinha Toda Toda feliz E aí, tudo bem? Não, eu sou de pular Aí, é toda feliz ela, tá? E Silvana e dá ser bom Então está aqui, pessoal Os três filhos de Corrinha Antes dela Eu tive um aborto É, antes dela Teve um aborto, né? Então, está aqui os três Que estão vivos até hoje Tudo pequeno, né? Tudo pequeno Todos eles nasceram prematuros Prematuros A mãe velha foi de sete Esse aqui foi de seis meses Aham E aí, foi de sete De sete meses Então, dois de sete E um de seis, né? Um de seis meses Mas são bem parecidas Então, menino, né? Então, está aqui todos os três E aí, como é que está a tua situação? Como é que você está vivendo hoje, né? Conta aí pra gente aí É, no momento Está passando um pouquinho de dificuldade, né? Quais são essas dificuldades? Tem três crianças No momento, às vezes, falta fralda Certo Um leite, né? A gente não tem condição No momento agora Leite pra... Quem toma leite é só a menininha, né? É, os três Os três tomam leite? Certo Aí, no momento Tu tem leite pra eles? Até... Só vou ter leite Só até amastrar Pra ela Tu tem como mostrar? Tem sim Dá pra mostrar? Vamos lá Vamos acompanhar aqui Pessoal Ela vai mostrar Que é a quantidade de leite Né? Ó, vocês vão ver Ela é cadeirante, né? Faço tudo Graças a Deus Faço tudo Lava roupa Prato Comida Pra... Né? Trabalho Leite Aí é o único leite Que tu tem? Só esse aqui Deixa eu ver aqui Só tem esse leite aqui, né? Só dá pra uso Pouco leite Pessoal O único leite Que ela tem Pra as criancinhas dela Né? E a maisena Só tem esse aqui também? Deixa eu mostrar aqui, né? Ó, pessoal Vem um pouquinho a maisena Isso aqui dá pra hoje? Pra amanhã Só dá pra hoje? Dá pra hoje amanhã Dá pra hoje amanhã, né? Então até amanhã Ela tem maisena Certo? E leite só até hoje É, o leite Ela ainda toma hoje Mas como ela toma migal Aí ela mama também É, né? Aí o mingau Dá pra ela de uma manhã Uhum Bom, então é o único Que tu tem Pra as crianças hoje, né? Só esse restinho de leite Mostra aqui pro pessoal Ó, restinho de leite E esse pouquinho de maisena O que é que você poderia Assim Ajuda, né? Pessoal Poderia ajudar, né? É Porque aí se não Se não tiver Se não tiver Acabando esse daí Tu não tem mais, né? Não Não tem Não tem mais E pra mim Comprar no mercantil Não dá pra comprar mais Porque já tá devendo Porque eu já tô devendo Né? Aí a gente tem que chegar Só no limite Que dá certo Né? É E essa fralda Pra criança Que ela usa fralda, né? Os outros não usam mais não Porque ela tá um grandinho, né? Por enquanto Eles não tão usando não Porque eu não tô Tendo condição de comprar Mas é só pra ela mesmo Pronto Aí tu pode mostrar Essa fralda que tem? Posso, sim Pessoal Vamos aqui acompanhar Aqui Corrinha Pra nós ver aqui Aqui é a casa que ela mora Tu paga aluguel também, né? É, é Tu paga quanto? Corrinha aqui R$350 R$350 É Vai acompanhar aqui pessoal Ela vai mostrar aqui a fralda Aqui é o quarto dela Só ceder aqui a luz Deixa eu ver aqui Aqui é? É Só dá pra o quê? Não dá ali por semana, né? Bom, tu só tem essas fraldas aqui, né? Essa fralda que tu tem aqui pra elas Aqui só dá por semana, né? Não, não acha que nem dá, né? Porque é Aí é o tamanho P que ela usa? É, a P Tamanho P Cadê aqui o tamanho P? Aqui pra mostrar aqui o pessoal Cadê o nome P aqui? Ah, aqui é a P, né? Aí é o tamanho da fralda Então até uma semana mais ou menos Economizando, né? Vai ter Aí tu paga R$350 Aqui do aluguel, né? R$350 R$350 Já incluindo água, energia e tudo, né? R$350 R$350 E a alimentação pra vocês? Como é que tá? A alimentação tá lá Graças a Deus tá dando, né? É, tá priorizando mais a alimentação, né? É E merenda pras crianças Sempre tem, não? Não 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 tem, não Tem semana que tem Tem semana que não tem Porque a gente não tem, né? Aí quando ele pede alguma merendinha Como é que tu fica? Aí, aí Se conforma, né? Não, meu filho Quando eu tiver o corpo, né? A gente tem que se conformar Eu tô ensinando a eles Do jeito que, né? Que pode, né? Certo E graças a Deus Eles são as crianças Que eu participo São as crianças conformadas Certo Às vezes ele pede um fruto Uma coisa Eu falo assim Não, filho Deixa que quando eu receber o dinheiro Eu compro Certo Sempre o meu dinheiro É no final do mês, né? Aí você sabe Final do mês E daqui que chega Final do mês Pra comprar uma coisa Com uma criança É difícil É Aí tu tá Tá tudo em dias aqui O aluguel É O que é mais? Tu cozinha gás? É Cozinha gás Como é que tá aí a situação Do aluguel Do gás? O aluguel Eu tô devendo dois meses Atrasado Do aluguel, né? Como eu disse Ele viajou Mas não deu Não deu pra Né? Teu esposo tá viajando, né? Tá viajando Porque quando ele tá em casa Ele me ajuda muito Sim Durante o dia Eles ficam com a nossa irmã Com a ti e tudo, né? Certo Às noites eu dormo só Quando ele não tá aqui, né? Quando o esposo não tá em casa Mas quando ele tá em casa Ele me ajuda em tudo Certo É com as crianças É com tudo Aí ele viajou Porque precisa, né? Porque precisa Porque aqui não tem outra opção Ele só vai porque é o jeito mesmo Tirei como eu posso, né? Com eles três Eu adoentada Mas mesmo assim Eu cuidava dele Sozinha E Deus cuidava dele E tu doente também? Doente também Semana todinha Febre Gripada Mas deu pra mim cuidar Aí ele viajou o mês passado Foi assim É o segundo mês que ele viaja, né? As coisas ficando difíceis Ele precisou viajar Mas o mês passado Ele não ganhou dinheiro Foi na viagem? Não ganhou suficiente Porque ele adoeceu, né? Lá na viagem, né? Ele adoeceu Aí O que? Ele trabalhou pouco um dia Aí você sabe A viagem que vai Aí um mês é bom Outro mês é ruim, né? Certo Aí aí fica difícil Aí o mês passado Ele viajou Não ganhou dinheiro, né? Não deu pra Colocar as contas em dia Pra ajudar, né? É Porque aí fica difícil Aí ele passa Quanto dia fora? Vinte dias Vinte dias Dez dias em casa, né? Ele sai dia primeiro Só chega no dia vinte Certo E aí o banheiro teu Porque o banheiro tem que ser adaptado, né? É Tem que ser adaptado Vamos lá olhar Mostrar teu banheiro Aqui é o quarto do casal, né? É Pronto Eu tenho oito meses? Oito meses Eu tenho oito meses, é? Oito meizinho? É? Oito meizinho? Vamos lá olhar Ela vai mostrar aqui o banheiro Esse banheiro ele Fica ótimo pra tu, né? Pronto Aqui é o banheiro É grande o banheiro, né? É É enorme Nossa, o único Não é grande aqui As casas todinhas Banheiro é enorme, né? Pronto Aí as outras casas Pra mim morar Ele tava certo O banheiro, né? Sim Porque não tinha como Pra mim descer da cadeira Subir É, tu tem uma casa, né? Tem, eu tenho uma casa Mas a casa não é adaptável pra tu Não é adaptável pra mim Aí você nunca Reformou Nunca se adaptou a tu Porque eu não tenho condição, né? Sim Não tenho condição de ajeitar ela Aí pra mim voltar pra lá Tem que ajeitar Tem que fazer O banheiro Banheiro grande, né? É Cabe pra mim tudo Quarto Do mesmo jeito É pequenininha lá Mas É piso morto, né? Não é bom pras crianças Como ela nasceu Todas as três Foi prematuro, né? Todos os três Aí precisa, né? De uma casa forrada O banheiro é rebocado É rebocado É só no bloco, né? É só no bloco É Aí não é muito legal Pra as crianças, né? Porque elas Em vez de contar a doença A imunidade dela é um pouco baixa É E aí, Lúcia, tudo bom? Tudo bom Bom, essa aqui é a Lúcia Tu é a tia, né? Das criancinhas E aí, Lúcia, tudo bom? Tudo mais ou menos, né? É Tá aqui filmando aqui, Corrinha, né? É Sua irmã, não é isso? É Pronto Tô mostrando aqui a história dela, né? É Pois é, Corrinha A gente Vê aí Se o pessoal Tive que tá assistindo o vídeo Se sensibilizar com a sua história Tá bom? Sua história É É uma história de uma pessoa sofrida, né? Que perdeu O movimento das pernas logo cedo Cresceu Hoje tu tem quantas idades? Tem algum problema a tu dizer? Não, não Eu completei 37 37 anos Né? E até Aí, 7 anos de casado, né? Tu disse? É 7 anos agora, em junho Com 3 criancinhas, né? É Ó Remédio Sim, tu usa algum remédio, né? É Eu uso remédio Tu direto tem o remédio? É contínuo, né? É As crianças não tomam remédio, não, né? Não, só ela Ela toma remédio? Não, só a vitamina Só a vitamina É Aí é com o prato também? Com o prato também E ela tem que tomar direto essa vitamina? Tem que tomar direto É Mostra aí pra nós o remédio que ela toma, né? A vitamina, né? No caso Essa aqui Essa aqui é a vitamina da menina, né? É Que ela toma direto Essa daqui Toma direto Tem que tomar Não pode faltar, não, é? O dela são isso, não é isso? É Que ela precisa tomar direto Até 2 anos, né? Até 2 anos Ela vai precisar tomar, né? É Então são essas aqui São as medicações da bebezinha, né? É Que precisa tomar direto Certo? E é tudo caro Eu tô vendo que essa aqui tem 58 reais, né? É Essa daqui Tu lembra do preço? O que é o preço? Isso é 64 reais e 89 centavos Essa daqui é 58 reais e 16 centavos E essa daqui não tem preço, não, né? Aí tem aqui 31 reais e 7 centavos, né? E ainda tá faltando um pra ela tomar Que ela tá pra até tomar Nunca tomou Eu não tenho condição de comprar Nunca comprou? Nunca comprei Porque é caro, né? Porque é caro Tu sabe o nome? Não Seu nome, não Então ela nunca tomou, né? Porque nunca pude comprar Não, era pra ela ter tomado É E o teu, como é? Aqui é meu Isso aqui é comprado Isso aqui tu compra também? É, tu compra Quando tem no posto, pega Quando não tem, tem que comprar Aí tem que comprar Isso daqui é 28 reais, é? Aqui? É 28, é 50 30 e... Ou 23 23 reais e 50 centavos É Aqui é o da mãe, né? É de Corrinho É, o mesmo Aí tem esse daqui É o Lonsartana Quando tem no posto, tu pega, né? É, quando tem tem que comprar Tem que comprar, né? Tu aí pertence também, né? Só Certo E do Corrinho te agida Aí tu tem pressão alta, né? E se pertence É diabética não, né? Só pressão alta Portanto, eles nasceram tudo prematuro Manda a pressão Manda a pressão, né? Tu teve que tirar antes? Foi, foi o que eu tocado a pressão Foi, foi o começo de eclampsia Todos os três? Todos os três Hoje tu já é ligada, já? Sou, graças a Deus Graças a Deus, né? Pronto Então, pessoal Essa é a Corrinha Né? É mãe de três filhos Todos os três nasceram prematuramente Né? Prematuro E a menininha tá bastante doente, né? Tá tossindo E tá cansadinha, né? E, pessoal Vocês conheceram a história aí Então, se vocês aí É, puderem ajudar Essa mãe, ó Né? Que precisa muito da ajuda de vocês Tá bom? Sim, cadeira de roda Tu também usa, né? Como é que tá tua cadeira? Essa aqui, sim Por enquanto, tá dando pra usar Mas eu já tô precisando de outra Ela não tá muito apropriada pra tu, não, né? Ah, não É, precisa também de uma cadeira de roda, né, Corrinha? É, eu tenho condição de comprar, né? Uhum A filha e tudo, mas não deu certo É, não tem condição de comprar, né? É, sempre minhas cadeiras tudo é doada É, né? É Certo Bom, então, pessoal Também precisa de uma cadeira de roda Essa mãe Precisa de cuidar dos três filhos, né? Precisa de uma cadeira de roda Então, pessoal Tá aí a história de Corrinha pra vocês Mãe de três, ó Três filhacinhas E aí, bebezinha? Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê O leite da criancinha Só dá pra hoje A maisena Só dá até amanhã Né? É, é complicado, né? É, é complicado, né? Então, quem puder ajudar aí Não tem pix? Né? Tem Pronto Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O pix dela Por vocês puderem ajudar Ajuda aí, pessoal Por favor, né, Corrinha? Com certeza Agradeço muito Pessoal, me ajuda aí Se vocês puderem É Vocês estão vendo que eu preciso Não é porque a gente quer Porque a gente precisa mesmo Certo Que Deus abençoe todos Do vídeo Que estão assistindo E eu agradeço muito Pronto Então, vamos esperar aí o pessoal Tem muita gente de bom coração Que tem condição E vai ajudar, né? Se Deus quiser Aí, pra completar Minha menina Tá meio cansadinha Aí, eu fui da Semana passada Eu fui da Orozó O outro menino Meu aparelhinho do Orozó Queimou É Ficou mais difícil ainda Ficou mais difícil ainda Cada dia mais As coisas Ficando difícil, né? É Mas Deus é Minha menina Tá tossindo muito Tá Tá bem cansadinha, né? Tá tossindo bastante Então, tá? É Ela tá que nem Tá cansada Um pouquinho Meio tossindo bastante É Tchau, pessoal Como tá tchau aí? Tchau 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 Tchau